Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais vídeo. Você está no canal do YouTube Barbantech, a plataforma exclusiva que eu posto vídeos e você não me conhece ainda. Eu sou Barbantech, muito prazer. E se você já faz parte aqui na nossa turma, é muito bom ver você de volta por aqui. Bom pessoal, hoje eu estou trazendo um simulador de avião aqui para o nosso querido Android. Eu já trouxe simulador de caminhão, já trouxe simulador de ônibus, agora eu estou trazendo simulador de avião. E assim que eu achar um simulador legal e interessante de jogar, vou trazer o de trem para vocês. Aqui está nessa tela que eu já passei pelo tutorial. Agora eu vou escolher uma rota pelo mapa mundi, né? E vamos começar. Galera, se estiver saindo barulho de caminhão, ônibus, cachorro latindo, essas coisas assim. Hoje está calor aqui, então é por isso que eu estou gravando com a janela aberta. Então se estiver saindo o som externo, me perdoe. Então vamos lá, vamos vir aqui e selecionar aqui onde ele está pedindo. Vamos ver, temos dois aviões, a gente só pode escolher um. Agora a gente tem que vir aqui e começar a rota. Vamos vir aqui. Esse simulador em específico, ele utiliza o sensor de gravidade do celular. Não tem quando você gira a tela, a tela do celular também gira. Então, vamos ver aqui, ó. A gente acha que tem que pousar aqui, não é? Antes. É isso mesmo, a gente vai aprender a pousar antes de fazer a viagem. Acho que nós estamos meio fora. Nossa, que difícil de jogar. Diminui a velocidade. Agora a gente pega e desce o trem de pouso. Bom, beleza. Agora a gente vem aqui para a pista. Diminui isso aqui. Bom, beleza. Conseguimos pousar o avião. Agora a gente segura essa alavanca do lado direito para baixo para conseguir parar o avião. Bom, beleza. Aprendemos a pousar o avião. Pronto. Parou. Show de bola. Agora vamos pegar aqui, é, um, algum, uma viagem para a gente fazer. Será que é aqui? Ah, é aqui, ó. Nós temos, olha, são aeroportos brasileiros, galera. Que legal, ó. Tem São Paulo, Florianópolis e São Paulo, Curitiba. Vamos em Curitiba. Ativar. Agora vamos. Ah, nós vamos sair, ó. Decolar. Vamos decolar. É difícil manter o avião no centro da pista por conta do sensório de gravidade celular. Vamos lá. Pronto. Ah, é pra lá que nós temos que ir, ó. Lá. Legal, estamos viajando. De avião. Mas nós estamos um pouquinho longe, hein? E vamos nos dirigindo ao nosso destino. Ó, galera. Ele já pulou pra a cena aqui, como vocês puderam ver, do avião sumindo do horizonte. Acho que nós chegamos ao nosso destino. Mas, galera, não mais foi isso. Caso você queira que eu poste mais vídeos desse estilo, não esqueça de deixar o seu like aí debaixo do vídeo. Fechou? Mas muito obrigado por assistir até o final. Você é demais. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.